Olá gente, tudo bem? Aqui é o professor Léo para um aula de recuperação paralela em design. Como nós havíamos feito o alinhamento com a escola e recebemos a orientação da coordenação da escola de fazer durante essa semana a recuperação paralela. O objetivo é fazer com que a gente faça uma revisão geral de todos os conteúdos explorados na disciplina de agosto até agora no sentido de ajudar os alunos que estão com dificuldades a recuperar esse conteúdo e de modo correspondente entregar atividades que estão relacionadas a esses conteúdos. Como vocês já sabem, vocês estão convidados, estão todos convidados para participar dessa aula. É bacana que essa aula seja focada especialmente no aluno que está precisando de nota, mas eu acho que é bacana também a gente conversar sobre o panorama geral dos conteúdos que nós demos no sentido de que a gente pode ter uma visão de conjunto dos avanços que nós demos ao longo da disciplina. Isso aí é fundamental que a gente leve em consideração. Então, o que nós devemos fazer nesse primeiro momento? Falar da recuperação paralela a partir do conjunto de conteúdos que nós demos e ao mesmo tempo eu vou tirando dúvidas com vocês no chat. Como vocês já sabem, a partir das orientações que foram passadas pela nossa escola, o professor enviará atividades a partir do dia 13 e vocês devolverão essas atividades no dia 20 de novembro. No entanto, as atividades, como eu já tinha orientado vocês na disciplina de semiótica, as atividades já estarão disponíveis para vocês irem fazendo e entregando para o professor. Está certo? É bem tranquilo a atividade. Eu recebi mensagens de alunos que, mesmo não tendo ficado de recuperação paralela, estão devendo algumas atividades, se disponibilizaram a fazer essas atividades. Vocês podem mandar para mim tranquilamente, essas atividades que vocês gostariam de mandar. Está certo? E a partir disso, a gente coloca pontos extras e aumenta a nota e faz uma reflexão e diálogo conjuntos para que a gente possa evoluir na assimilação do conteúdo e nas atividades práticas da disciplina de design. E aí, como vocês já sabem, gente, as videoaulas estão disponíveis, está certo? As videoaulas estão disponíveis no Google Sala de Aula, da disciplina e no YouTube do professor. Vocês podem ir lá consultar, que não tem dificuldade nenhuma. Está tudo lá disponível, no YouTube do professor e no Google Sala de Aula. Uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês é que, essa semana, nós teremos a recuperação paralela, mas eu gostaria também de lembrar que, na semana que vem, nós teremos um momento muito especial, está certo? E esse momento muito especial tem a ver com o registro do trabalho de vocês para que vocês possam desenvolver a narrativa em cima das atividades práticas que vocês desenvolveram, está certo? E aí, será um grande prazer ter vocês como parceiros, né? No desenvolvimento dessas narrativas acerca de como é que vocês fizeram o trabalho. Por quê? Por que é uma grande alegria da minha parte? Porque aí a gente vai vendo como é que o portfólio de vocês pode ir sendo montado e como é que vocês podem também participar, né? Divulgar o trabalho de vocês através do YouTube do professor. É uma alegria ter vocês presentes na aula, né? É uma alegria ter vocês comigo aqui, tá? Então, eu faço questão de fazer com que vocês estejam também... Compartilhem da voz de vocês, dos trabalhos de vocês no canal do professor, tá certo? O meu objetivo maior é o crescimento de vocês, tá certo? Então, tá, gente? O que nós vamos fazer agora nesse primeiro momento, tá? Nós vamos começar a falar dos conteúdos da Recuperação Paralela sempre sob a perspectiva, tá certo? De um avanço progressivo, tá? De vocês, né? E esse avanço progressivo vai ser diagnosticado ao longo dos temas que são lançados aqui, tá certo? Uma coisa importante é que eu gostaria de realçar que no final, nas últimas aulas, nós teremos exatamente uma revisão desse avanço para mostrar como vocês conseguiram avançar de um modo impressionante na disciplina e eu estou muito feliz porque isso é perceptível, tá certo? Isso é muito perceptível. Então, gente, o que nós vamos dar primeiramente aqui, tá certo? A primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês tem a ver com o item postado no dia 13 de agosto. E nesse item postado no dia 13 de agosto, nós tivemos o nosso primeiro conteúdo. E o conteúdo está ligado à introdução ao design, como vocês podem observar aqui, tá certo? Nesse conteúdo de introdução ao design, foi colocado um material didático, tá certo? Super legal. Do design para canal designer. Esse material didático ainda está postado aqui, né? E vocês podem acompanhar o conteúdo desse livro, do design para quem não é designer. Aqui, nesse conteúdo que foi disponibilizado, eu compartilhei com vocês o que está aqui nesse material. Noções básicas de design, repetição, contraste, alinhamento, aproximação, tá certo? São conteúdos básicos que vocês podem identificar aqui, tá certo? Aí, o que é bacana? É que vocês deem uma olhada nesse material, tá? Só que, assim, esse material foi trabalhado nessa primeira aula e nas outras que seguiram, tá certo? Para que nós pudéssemos introduzir o conteúdo do design, inclusive, eu mostrei para vocês uma visão geral também do que era o design, tá certo? Logo na primeira aula, eu coloquei para vocês um material mostrando uma visão geral do que era design para depois falar especificamente do design gráfico e editorial, que é exatamente o título da nossa disciplina que nós estamos dando aqui, né? A introdução ao design gráfico e editorial. E aí, para isso, eu mostrei esse documentário para vocês da BBC, The Genius of Design. Indiquei também um documentário da Netflix chamado Abstract, né? E esse documentário da Netflix chamado Abstract, eu coloquei o link para vocês, tá? O objetivo do professor, ao falar desse conteúdo aqui, tá bom, gente? Foi mostrar que o design, ele abrange várias coisas, vários universos, várias áreas de conhecimento. E aí, o professor explicou como é que vocês poderiam acessar esse conteúdo, esse material, de modo a que vocês pudessem ter uma compreensão mais ampla do significado do design. O design voltado para arquitetura, o design voltado para moda, o design voltado para várias, várias áreas do conhecimento, tá certo? Aí, esse aqui foi o material mostrado logo no início para vocês. Eu fiz questão de reforçar esse conteúdo, tendo em vista o fato de que eu gostaria que vocês trabalhassem essa visão de conjunto do design. Depois, a gente foi especificando o design no curso de multimídia, mostrando que o design, gráfico e editorial, ele tem uma maneira de atuação específica. Só a partir daí é que a gente trabalhou os princípios básicos do design, tá certo? Repetição, contraste, alinhamento, aproximação, tá certo? E fora outros elementos teóricos, tá certo? Que vocês poderiam obter para reforçar a prática de vocês, tá certo? E aí, esses elementos teóricos que foram colocados para reforçar a prática de vocês, foram fundamentais para que vocês desenvolvessem novas ideias, tá certo? Desenvolvessem novas coisas, tá? Essa foi a estratégia que nós encontramos na disciplina. O professor tentou trabalhar alguns conceitos básicos do design, do ponto de vista teórico, mas, ao mesmo tempo, ele se esforçou para que essa teoria virasse uma prática, né? Ele pediu para que vocês compreendessem esse movimento, essa via de mão dupla, teoria e prática. No desenvolvimento, no avanço da disciplina, o que é que nós colocamos também para vocês? Colocamos outras coisas super legais, no sentido de que a gente poderia fazer a aproximação, não só do design, das teorias do design com a prática em design, mas fazer uma relação do design com a semiótica. A gente estudava os movimentos artísticos da semiótica, compreendia qual era a proposta da semiótica, e, ao mesmo tempo que a gente tentava compreender qual era essa proposta da semiótica, e os vários movimentos artísticos que poderiam dialogar com a semiótica, trazer essa compreensão dos vários movimentos artísticos para dentro do design, para que vocês pudessem se apropriar daquele conhecimento artístico e semiótico para dentro da atividade do design específico. Isso reforçaria muito o conteúdo, ajudaria muito vocês a avançarem nas práticas multimídia. E aí nós trabalhamos vários tipos de correntes artísticas apropriadas no design, tá certo? Então foi essa a estratégia da disciplina, foi essa a filosofia da coisa. Nós aqui ainda estamos mostrando o primeiro conteúdo que foi colocado para vocês no dia 13 de agosto. Além disso, eu coloquei aqui na introdução do nosso curso outras informações super bacanas. Eu coloquei para vocês ilustrações de filmes que podem ser utilizados para pensar a realidade do design. Filmes que se apropriam de correntes do design e colocam isso para a gente, tá certo? E aí eu coloquei isso para vocês. E logo em seguida eu já fui falando dos princípios do design, tá certo? Que foram colocados bem aqui, nessa aula aqui, aula 2, parte 1. Está disponibilizado lá. Eu trabalhei esses princípios básicos do design logo depois de fazer o panorama geral do design. Também pensando que mais à frente a gente poderia dialogar design com semiótica. Correntes artísticas e semiótica junto com o design, tá certo? Isso aí foi uma estratégia nossa para que nós pudéssemos facilitar a assimilação de conteúdo. E aí nós entramos na ideia dos princípios do design, tá? E o professor trabalhou esses princípios do design. Aproximação, alinhamento, contraste, tá certo? E repetição. E aí para isso ele mostrou vários exemplos de texto, né? Para mostrar onde é que existem elementos repetidos no texto que devem obedecer, que devem estar dentro da lógica de um padrão. Onde é que existe dentro de uma matéria textual o contraste de um elemento textual com o outro, tá? Onde é que existe a aproximação de ideias, né? E aí você tem esses elementos disponíveis aí para vocês, tá certo? Onde é que existe também o alinhamento, tá? Esses princípios, inclusive, foram utilizados e depois foram colocados na prova, como vocês puderam observar posteriormente. Então eu gostaria que vocês revisassem esse conteúdo novamente, que ele é importantíssimo para que vocês possam depois, né? Desenvolver atividades com cada vez mais amadurecimento de ideias, tá certo? Amadurecimento de ideias tomando como base a ideia de... Esses princípios, né? O princípio da proximidade que foi mostrado, tá? E aí, era esse o primeiro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Revisar com vocês. O princípio da proximidade, o princípio do alinhamento, o princípio do contraste, o princípio da repetição. Aí, após falar disso, aí eu gostaria que vocês olhassem esse material, está bem explicadinho, bem aqui, tá certo? E aí, junto com isso, você vai ler o material didático, né? Design, para quem não é design, noções básicas de planejamento visual. Esse é o primeiro volume. E o outro já está disponível mais à frente em outras aulas. Aqui também tem a atividade, né? Que foi lançada, né? Eu tinha sugerido para vocês nessa primeira aula de tentar assistir o documentário de design da BBC, né? E conversar com o professor sobre as suas impressões a respeito do conteúdo, tá certo? E aí, logo em seguida, tá? Eu pedi para que vocês pudessem acessar alguns softwares alternativos de design. Porque essa foi uma outra coisa que nós tentamos mostrar. Como nós íamos ter dificuldade de trabalhar com plenitude das ferramentas da Adobe, qual foi a proposta do professor? A proposta do professor foi que vocês fossem atrás, e o professor também buscou apresentar ferramentas alternativas de design, tá? E aí nós entramos nas outras aulas da gente, né? E nessas ferramentas alternativas de design, vocês poderiam desenvolver uma série de atividades que... Com ferramentas, que eram ferramentas minimamente parecidas com aquelas do pacote Adobe. Claro que o professor sugeriu também, por exemplo, Photoshop Online, Illustrator Online. No entanto, muitos dos alunos também sugeriram outros aplicativos online para poder fazer os trabalhos. O professor aceitou, acatou, no sentido de que o que mais importa é a técnica. A técnica, ela pode ser aplicada em diversos conteúdos, tá certo? E essa técnica sendo aplicada em diversos conteúdos, não tem problema de ser aplicada em apps diferentes. O importante é dominar a técnica. Como é que você recorta uma coisa no app? Como é que você tira o fundo de outra coisa no outro app? Tá certo? Como é que você trabalha equilíbrio de cores? Trabalha contraste? Trabalha articulação de textos com imagens? Tá certo? Aí o professor apresentou para vocês, logo de cara, o Canva. Que aí vocês já estão começando a dominar. O Canva, ele é uma ferramenta de design que quebra muito galho, fora outras, né? Como eu tinha sugerido e que eu fui mostrando, né? Tem uma série de ferramentas de design que o professor sugeriu para você trabalhar. Nessa aula aqui, o professor tentou mostrar como é que você poderia fazer um cartaz, né? Mas só que é um cartaz diferente, porque é um cartaz animado, porque ele acompanha a música, acompanha umas coisinhas animadas. Fica super bonito para você trabalhar, né? Então o objetivo maior foi esse, tá? Aí logo em seguida, ele continuou a falar. Aí ele foi montando esse cartaz, né? Ao mesmo tempo, nessa mesma aula aqui, foi postada a aula do dia 20 de agosto, o professor colocou para vocês a apostila, tá certo? Do Photoshop. Para quem tem acesso ao computador, a apostila do Photoshop foi disponível, você já pode acessar. No Photoshop Online, também tem as mesmas ferramentas, então a apostila serve para quem precisa, quem gostaria de trabalhar com o Photoshop Online. E aí o professor abordou um pouquinho os temas, falou de algumas ferramentas básicas aqui do Photoshop. E aí ao mesmo tempo, ele deu o exemplo de como é que o Photoshop funciona, tá? Na mesma aula do dia 20, na mesma semana do item postado dia 20 de agosto, o professor foi lá mostrar onde é que está o site da Adobe, mostrou como é que você instala o Photoshop, qual é a utilidade do Photoshop. E aí eu recomendo que você vá atrás de consultar essa aula, né? Para poder ter a clareza de como é que funciona o uso do Photoshop. O professor se esforçou para mostrar que existem o software que trabalha pixel, que é o Photoshop, e o software que trabalha vetor, que é ilustrito. O primeiro software, né? Que é o software oficial que nós trabalhamos na disciplina, que trabalha pixel, certo? É o Photoshop, tá certo? E o professor foi mostrando onde é que você pode baixar o Photoshop, tá? Onde é que você pode construir coisas através do Photoshop, instalando o Photoshop antes, né? E aí o professor foi atrás de mostrar isso junto com... Na mesma semana que ele mostrou o Canva, tá certo? Por que que ele fez isso? Porque aí vocês poderiam trabalhar tanto uma ferramenta mais rápida de execução de atividades, que é o Canva, quanto poderia trabalhar com a ferramenta alternativa de execução de atividades e design, que é o Photoshop. E aí o professor mostrou essas duas possibilidades para vocês já nessas primeiras aulas, tá certo? Foi esse o objetivo dele. E aí ele abriu o Photoshop e foi apresentar algumas funções do Photoshop, tá certo? Ele mostrou como é que você abre um novo arquivo, quais são as dimensões possíveis de novos arquivos, tá? Onde é que você cria um novo arquivo, que tipos de matéria você pode criar material para web, para impressão, para dispositivos móveis, entrada de filmes e vídeos. Então essa foi a aula inicial do Photoshop. E aí foi colocado esse material aí para vocês, tá? Que vocês podem observar, tá? E aí eu sugiro que vocês vão nessa parte, aula 4, parte 1. Logo em seguida, ainda na mesma aula, tá certo? Antes de tudo, o que o professor buscou fazer? Continuar algumas reflexões teóricas sobre o design, sempre pensando. Poxa, como é que o aluno pode pensar, usar ferramentas de design, tá certo? Com o objetivo claro, tá? Com o objetivo claro de pensar aquilo que ele faz, sem simplesmente ele executar, sem pensar a sua tarefa, né? Então o professor foi atrás de se esforçar para mostrar esses princípios básicos. Ele mostrou esse vídeo educativo, né? De como é que as ferramentas multimídia são usadas, mas claro que focado na área do design, tá certo? Foi esse o objetivo do professor, tá bom? E aí nós tivemos um grupo de aulas, certo gente? Para deixar claro, que tentou, tá? Primeiramente, introduzir teoricamente a ideia do design a partir dos princípios básicos. Repetição, contraste, alinhamento e aproximação. Inclusive, muitos alunos, na questão de contraste, desses princípios que foram pedidos, né? Muitos alunos não acertaram a questão. Então eu peço que vocês revisem essas aulas iniciais para que fique mais claro para vocês o que é que é cada um desses princípios, tá certo? O professor trabalhou direitinho isso aqui. Além disso, tá certo gente? O que é que o professor pede para que vocês façam, tá? O professor solicita encarecidamente que vocês não só pensem o design do ponto de vista teórico, dos princípios do design. Porque nessas primeiras aulas ele foi colocando para vocês também, essas, como já foi dito, essas opções online de construção de obras de design. A primeira delas foi o Canva, tá? A outra, né, para quem tem computador e para quem tem um celular mais robusto foi o Photoshop, que tem a opção Photoshop online e a opção Photoshop para PC, para computador. E foi sugerido que vocês instalassem, para quem tem computador, instalasse o Photoshop 2019, tá? E aí, na mesma semana, tá? Na semana em que nós tivemos... Porque cada semana nós temos aulas na quinta e na sexta, então tem aqui aulas distribuídas com diferentes conteúdos, tá certo? Nessa mesma semana foi mostrado, tá certo? Ainda algumas ferramentas do Photoshop. E aí essas ferramentas do Photoshop estão colocadas aqui para vocês, tá? Aula 4, parte 3. Foi falado um pouquinho também, né, sobre essa questão das cores, né? A importância de você entender a diferença entre RGB e CMYK. Qual é a diferença de RGB e de CMYK? Um é cor luz, outro é cor pigmento. E aí a gente foi falar que o Photoshop trabalha com cores RGB. Mas se você quiser trabalhar o material para impressão, foi sugerido que você trabalhasse com as cores CMYK. Você pode fazer a variação dessas cores. Então, foi nesse sentido que o professor deu a aula sobre as cores, né? Foi de uma maneira bem rápida, porque isso vocês vão aprofundar em outras disciplinas e tudo mais. Mas o professor sentiu necessidade de mostrar isso para vocês, tá certo? Aí o professor mostrou o círculo cromático, como as cores se complementam, como é que você pode estabelecer a harmonia mais adequada entre as cores, né? Quais as cores ficam mais bacanas para você construir um cartaz, construir o layout de uma peça multimídia. Aí o professor mostrou isso aí no ciclo cromático para vocês, tá certo? Aí eu falo de cores complementares, cores que podem se somar aqui no canto esquerdo, né? Em linhas cujas extremidades estão em cantos opostos. Cores análogas são cores que são parecidas, mas que estão alinhadas umas às outras no círculo cromático, né? Tem a triangulação como complementação de cores ali no canto direito, como vocês podem ver. Tem o círculo cromático na totalidade, né? O círculo cromático está ali em cima e as maneiras pelas quais vocês ligam as cores para criar uma obra, tá? Foi colocada aqui para você. Junto com isso, foi falado da questão do RGB e do CMYK. RGB quer dizer red, green and blue, tá? CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto, né? E aí são as cores que o Photoshop usa, tá certo? E aí o que o professor fez? O professor mostrou isso aqui do ponto de vista teórico e foi atrás de mostrar como é que no Photoshop isso estava disponibilizado, tá certo? E aí o que o professor pede? Que você vá atrás dessa aula com o objetivo claro de aprofundar também essa coisa das cores, para que você entenda como é que o Photoshop entende as cores. Ele entende as cores no formato de luz. Ele entende as cores no formato de um conjunto de luzes, tá? Que na sua totalidade é a cor branca e na sua completa ausência é a cor preta. E no meio disso tem uma variação de cores gigantescas, tá certo? Foi isso aí que o professor colocou, né? Nessas primeiras, nessa outra aula de introdução ao design, tá? E aí ele foi colocando esses detalhes para vocês, tá? Aí mostrou como é que você faz a diferença de cores, né? Como é que você pode promover essa diferença de cores dentro de um cartaz. Mostrou como é que você pode colocar tons de azul nas sombras, colocar tons de azul nos tons... Tons diferentes de cores nos tons médios, nas sombras, de um certo cartaz. Usou o exemplo da Bauhaus, né? Para que vocês pudessem observar como é que funcionava essa variação de cores, né? E aí está bem aqui esse material, tá? E também com o mesmo objetivo, né? O professor continuou trabalhando isso ao longo dessa mesma semana, tá bom? Deixa eu só mostrar aqui para vocês outras coisas que o professor deu. Pronto, ó. Aí o professor fez questão de colocar aqui, ó. A questão das cores primárias luz, RGB, vermelho, verde, azul, CMYK, ciano, magenta, amarelo e preto. O professor colocou isso dentro do Photoshop e disse O Photoshop, os ofters de design gráfico editorial, trabalham com cores primárias luz, tá certo? A diferença de cor é pigmento. No entanto, se você quiser transformar as cores das artes que você trabalha, as cores luzes, em cor pigmento, você faz essa conversão dentro do Photoshop, tem essa possibilidade, e aí você prepara. Aí quando você faz essa conversão, você está convertendo do formato RGB para o formato CMYK, tá? E aí ele mostrou lá onde é que você faz isso, né? Está bem aqui, ó. Nessa opção do Photoshop, é onde você tem o número de cores RGB, cores CMYK, pode colocar cores em tons de cinza, tá? Isso aqui também faz parte de um elemento teórico que está dentro do programa que faz realizar as atividades práticas, tá certo? Foi isso aqui que o professor colocou, tá? Então, aqui nós temos esses dois conteúdos, são conteúdos base, tá? Para que você possa desenvolver uma base para chegar a outros conteúdos, né? E aí, à medida que o professor foi avançando, ele foi falando de outros programas alternativos, né? Ainda no mês de agosto, né? Nosso mês de agosto, nós tivemos, tá? Os seguintes conteúdos, tá? Como vocês podem ver aqui. Uso de contrastes, variação de iluminação, troca de cores, opacidade e transparência, uso de linhas para organizar os elementos, práticas de alinhamento, espaçamento entre letras, espaçamento entre linhas, salvamento de arquivos em PNG, JPG e PDF. Foi esse o conteúdo. E foi mostrado também o Adobe Spark, né? Que é um programa, né? Que você pode acessar no link que está disponível aqui para vocês. E o Adobe Spark, ele também cria uma série de coisas, tá? Ele também é uma ferramenta da Adobe, só que é totalmente web e é gratuito. Você pode usar, compor vídeos curtos, compor várias coisas bem legais, como vocês podem observar aqui, tá? E aí foi mostrado o Adobe Spark como parte prática, outra opção de aplicativo. O professor deu o exemplo, né? E aí explicou nas aulas também registradas aqui, nessa aula do mês de agosto, explicou esses conteúdos que estão colocados, tá certo? Só mostrar aqui para vocês, tá? Esses conteúdos que foram trabalhados também aqui, tá bom? Esse aqui foi o outro conteúdo, pronto. A professora mostrou a apostila novamente, na aula 5, que vocês podem olhar. E aí logo em seguida, ele foi explicar o Adobe Spark, como ele disse para vocês. Ele entrou no Adobe Spark e explicou as funções. E aí tem materiais para redes sociais, materiais de vídeos curtos, materiais para Instagram, materiais diversos. Aí ele está explicando isso aqui, tá certo? Nessa aula 5, parte 1. Então você pode acessar essa aula e assistir com carinho, que é uma outra ferramenta super bacana. Então, além do Canva, além do Photoshop, o professor deu essas orientações sobre o Adobe Spark, tá certo? Além disso, tá certo? Ele foi lá no Photoshop, mostrou exatamente esses princípios que... Esses outros assuntos que não tinham sido dados antes, tá certo? Contraste, a espaçamento entre letras, como é que você vai controlar a distância de uma linha para a outra da letra. E foi atrás também de mostrar, no Google Play, uma série de ferramentas Adobe que você pode acessar, instalar no seu celular, para que você não fique sem fazer as atividades. Mas, está aqui, né? Ele colocou Adobe no Google Play e mostrou a quantidade de programas que você pode usar aqui, tá bom? E aí, ele mostrou alguns atalhos também, com a opção no teclado aqui, como vocês podem observar. E vocês podem acompanhar isso com bastante calma, tá bom? Mostrou o Behance, né? Como possibilidade. E aí, o que que acontece? O professor, a partir disso, foi mostrando ferramentas básicas, tá certo? Básicas de design que você pode acessar dentro do Photoshop, tá certo? Ferramenta de seleção retangular, ferramenta de seleção quadrada, aí diz que o atalho é a letra M, ferramenta de seleção elíptica, também que é na letra M, tá certo? Varinha mágica, que é uma varinha que faz com que você selecione parte de imagem que você quer excluir, e ficar só com o necessário. Laço magnético, que é uma ferramenta de seleção da parte que você quer, ao invés da parte que você quer excluir, tá certo? Com seis de camadas, tá certo? O professor explicou que o Photoshop é um programa que atua por camada, né? Você vai complementando vários tipos de imagens, umas às outras, para ter uma arte maior. E aí, cada imagem, cada detalhe que você vai fazendo, vai ocupando uma camada diferente. E esse é o princípio básico do Photoshop, né? Falou de como é que você recorta a imagem, atalho Ctrl X, como é que ele copia, atalho Ctrl C, ferramenta de mover a imagem, letra V, visualizar e desvisualização de camada, que é a ferramenta do olhinho, né? E aí, está aqui na aula, tá certo? Essas dicas de atalho estão nesta aula aqui, aula 6, aula 6, parte 2. O professor pegou essa imagem e foi mostrar como é que funcionava a varinha mágica, como é que funcionava o recorte de fundo, tá certo? Foi mostrar cada um desses elementos e desses atalhos. E aí, ele mostrou essa barrinha aí do lado, que vocês podem observar. E aí, nessa barrinha do lado, que o professor está mexendo, tá certo? Aí, como vocês podem observar, ele está esmiuçando as especificações de cada uma dessas opções, essas barrinhas. Ele não falou de todas, mas ele já mostra, aqui no cantinho, onde é que está as ferramentas de seleção retangular, onde é que está a seleção de varinha mágica, como é que você pode recortar no fundo, como é que você pode ficar só com a parte da imagem que você quer. Aí, ele vai avançando aqui na aula, tá certo? Como vocês podem ir observando aqui, tá? Vocês podem ir observando aqui. Ele vai explicando de uma maneira... Ele usou a ferramenta varinha mágica, explica como é que ele seleciona a parte interna dos elementos e, para colocar aqui, também explica uma série de detalhes a mais ligados a esse conteúdo específico que foi lido com vocês aqui em cima, tá certo? E aí, vocês podem acompanhar isso cuidadosamente, tá certo? Nessa última aula aqui, como eu disse para vocês, tá certo? Essas foram as aulas de agosto, tá certo? Nas aulas de agosto, o professor especificou, explicou isso. Agora, na próxima sessão, nós vamos falar das aulas de setembro. Quando vocês vão observar que, a partir das aulas de setembro, o professor vai mostrando mais aplicativos, vai mostrando como é que você pode usar ferramentas online para fazer certas coisas que o Photoshop faz sem muito esforço, que é o Remove BG, ferramentas que você pode extrair fundo automaticamente, ou foi dialogado com uma série de alunos sobre essas ferramentas alternativas também, né? E aí, é sobre isso que a gente vai falar na próxima sessão, tá certo? Um abraço e até já! E aí, é sobre isso que a gente vai falar na próxima sessão, tá certo?